Documento com propostas de políticas públicas é entregue ao governo para estimular o empreendedorismo feminino. São 51 medidas que foram debatidas em um evento do SEBRAE e agora recebidas pelo GTF. Nós temos em várias áreas, a gente tem desde a questão da segurança, hoje você tem um ambiente em que uma empresa de uma mulher fecha às 6 da tarde, o dia do homem fecha às 19h30 porque ela não se sente segura em deixar a empresa aberta. Então são problemas que a gente encara. Quando a gente coloca transparência, saber de fato lá na raiz o que a mulher está passando, nossas políticas vão ser mais efetivas. Nós contribuímos com esse documento, sim, a Secretaria da Mulher estava presente e dali a gente vai fazer com que existam ações curto, médio e longo prazo. E através de um documento que tenha informações qualitativas, quantitativas, a gente vai poder cada vez mais saber aquilo que a mulher está precisando e aquilo que é a nossa parte, tanto como executivo, quanto terceiro setor, quanto legislativo. Então fazer um decreto vai ser muito importante. É a orientação que eu passo a todos os meus secretários, Fernando, é que atendam os empresários do Distrito Federal e facilitem a vida do empresariado. que é bastante clara e que eu transmito a todos que estão no governo. Quem gera emprego é empresário. O governo gera cabine de emprego. Então nós temos que trabalhar exatamente facilitando a vida do empresariado.